Próxima poligrafia, o garacinho canto, dança do ventre, poligrafa na sintonia, com barriga, dança e personalidade. Próxima poligrafia, o garacinho canto, dança do ventre, poligrafia, dança e personalidade. Próxima poligrafia, o garacinho canto, dança do ventre, poligrafia, dança e personalidade. Próxima poligrafia, o garacinho canto, dança do ventre, poligrafia, dança e personalidade. Próxima poligrafia, o garacinho canto, dança do ventre, poligrafia, dança do ventre, poligrafia, dança do ventre, poligrafia, dança do ventre. Próxima poligrafia, o garacinho canto, dança do ventre, poligrafia, dança do ventre. Próxima poligrafia, o garacinho canto, 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 dança do ventre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos